A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas montou barreiras sanitárias na fronteira do Brasil com o Peru para tentar conter a entrada de uma nova variante do coronavírus. Somente no mês de julho, a cidade peruana de Islândia registrou 113 casos da cepa, chamada lâmbida. A Fundação de Vigilância A Prefeitura de Itabatinga, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fiocruz e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, estará realizando uma grande ação durante os próximos dias no Porto da Feira para a realização do novo exame gratuito para a detecção de Covid-19. Fique atento e ajude a tríplice fronteira a vencer a Covid-19. A Prefeitura de Itabatinga, cuidando da nossa gente. A Prefeitura de Itabatinga, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fiocruz e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, estará realizando uma grande ação durante os próximos dias no Porto da Feira para a realização do novo exame gratuito para a detecção de Covid-19. Fique atento e ajude a tríplice fronteira a vencer a Covid-19. A Prefeitura de Itabatinga, cuidando da nossa gente. A Prefeitura de Itabatinga, atrapalha da Secretaria Municipal de Saúde... Você é brasileiro, não é? Sim. Pronto. Você se lembra do seu CPF e do seu número exídico? Então aqui, você pega seus formulários, vai aqui nessa mesa com esse rapaz e já vai coletar os seus exames, ok? Veja quem é que está aí na vez Veja o que está aqui Vai falar uma tomada de três dias para mostrar o ultrapudo, tá? Tá bom. Acabamos de pegar dois positivos aqui E a mulher andando sem mágico, com sintomas Hoje eu peguei um do Maurício O pessoal é iluso também para te falar Mas já levaram e as curas todos apresenta Já pegou a hospital tem De 30, 10 positivos. 10 e rápido, 10. Lembrando que a gente tá falando de 10 e rápido. Lembrando isso. Mas essa senhora última, ela tava com sintoma. E o senhorzinho... Andando sem máscara aí, né? Andando sem máscara. Ah, meu pai. É por isso que vai ser muito difícil encontrar lá. Ah. E ela é vacinada? Essa última, não. Mas o senhorzinho era. Aí ele todo o tempo. Eu não vou morrer, não. Eu não vou morrer, não. Eu vi que ele ficou abalado. Eu vi que ele ficou abalado. Eu não vou morrer, não. Começou a vir positivo um atrás do outro agora. É, ainda tá faltando liberar. Ah, esse aqui, onde é que você tá colocando esses? Esse aqui é positivo? É. Logista, trabalha com vendas. Deve estar trabalhando no normal. Eu vou deixar aqui embaixo. Aquela senhora confirmou, viu? Sim. Já tem quatro positivos. Sim. De 30 pessoas examinadas, é 30 e pouco. É muito. 10% É muito bem, NASA contín Sul. Como isso vai abrir? Amém? Amém. Eu vou começar outros. O senhor te pôr, não, santo? Como isso teanca? Um einos umael Maria. Meu Deus, posso 2020 voltar ao nosso 되os cibernho. você tem quatro intended. Desde o início da pandemia nós temos mais de 1.500 amostras sequenciadas em Manaus e desde final de janeiro P1 corresponde por 99% dos casos. Então P1 é a dominante no Amazonas desde esse período e na verdade já existem variantes da P1. Só em julho nós escrevemos seis descendentes da P1, P1.3 até P1.8. E no ensaio que nós trouxemos e vamos capacitar a equipe do Lafron, eles já vão poder fazer uma discriminação se é positivo para uma das três principais variantes de preocupação, alfa, beta e gama. E se for um resultado negativo, é um resultado bem sugestivo que possa ser a delta, que é a aliança de maior preocupação nesse momento, no Brasil como um todo. E também esse ensaio consegue detectar a presença da variante lambda que é a que dominou no Peru. Então isso é um resultado imediato que nós vamos ter nos próximos dias. e depois um resultado final, que é o exame mais apurado que tem, que é o sequenciamento. Quando essas amostras chegarem em Manaus, a gente consegue em poucos dias devolver esse resultado para a vigilância aqui da região. Nós só vamos controlar a Covid, e isso não falo nem da região do Alto Solimões. No mundo, nós só vamos controlar essa infecção se nós tivermos uma cobertura vacinal acima de 70% do mundo inteiro. Então as pessoas, elas pensam erroneamente. Essa vacina, as vacinas que são usadas no Brasil, elas não têm nenhuma metodologia diferente das outras vacinas que as pessoas já tomaram. Então a única hoje que tem uma metodologia diferente é a Pfizer e a Moderna. Mas as outras, então eu não entendo por que tanto temor em tomar uma vacina que pode salvar a pessoa da morte. A Prefeitura de Tabatiza A Prefeitura de Tabatiza É interessante, agora eu acabei de pegar um táxi e o próprio motorista de táxi, quando viu o nosso uniforme, viu que era o Ministério da Saúde, ficou perguntando o que a gente estava fazendo aqui. E eu falei que era a ação de Covid, aí ele falou, pois é, a gente tem que se vacinar. E ele mesmo disse que ele... Algumas pessoas vieram falar para ele que ele não tinha que vacinar porque ninguém sabe o que tinha dentro da vacina. E ele falou, não, eu sou uma pessoa idosa, eu vou me vacinar e eu acredito no pessoal da ciência e da saúde. Isso foi muito gratificante. Tem algumas horas atrás eu ouvi isso. Então foi bem gratificante de ver que ele acreditou na ciência, né? Só gostaria que todo mundo fosse assim. E aí Obrigado. Começou quando o presidente americano, o presidente Donald Trump, começou a aumentar a tributação dos produtos chineses e começou aquela encrenca, aquela pendenga e, quer dizer, a China começou a tomar um prejuízo ou então diminuiu a sua margem de lucro e eles, na minha opinião, foi eles que fabricaram em laboratório esse vírus. Por que que eu, unilateralmente, cheguei a essa conclusão? Porque quando se precisou de respiradores, só a China tinha. Precisou dos EPIs, só a China tinha. Máscara, só a China tinha. Insumos para vacina, só a China tinha. Era algo preparado, ninguém tinha. No início, eu não queria tomar a injeção, não. E essa Coronavac, de jeito nenhum. Mas por que você não queria tomar a injeção? Eu não queria tomar porque a Coronavac é um produto chinês, meu amigo. Já se dizia que ela não imunizava 50%. A primeira notícia que saiu que é 50,28%. Hoje em dia diz aí que é só 28%. E eu nasci dentro desse contexto de liberdade, sempre acreditando na democracia americana, que com a liberdade cada um faz o que é melhor. É o único sistema de governo que nos permite a mobilização social dentro da nossa grande pirâmide. Você nasce pobre, nasce na roça, mas se você começar a trabalhar, você vai virar um empreendedor, um investidor. Muito obrigado. Música Aqui tem a ordem de como é que fica É só que tem o preparo da amostra antes Quando tá colocando, eles vêm no cartucho Não sei se vocês já viram o cartucho do Maxal Ele vem um cartucho com todos os tampões Vem um cartucho assim, mais ou menos Em cada compartimento vem um tampão Aí prepara a amostra, coloca no microtubo Deixa incubando por 10 minutos Aí põe no... Esse cartucho já põe nele Então esse preparo da amostra Antes, pra uma rodada de 48 Deve levar cerca de uma hora Preparando a amostra Ou talvez até menos Ou talvez até menos Por aqui pra fazer teste rápido Do lado automático deu positivo Aí depois não sabe nem pra onde ele foi Ele era americano? Americano, né? Tem rica Essa amostra tá aí? Minha comadre Rapazes aí são da Fiocruz Então eu dei uma entrevista pra eles De 30 minutos sobre a pandemia E agora eles querem ver como é que o caboclo come peixe Então eu mudei de ideia pra melhor, né? Só peguei uma picada Produto Penso eu que é melhor Porque já foi feito pelo laboratório americano E... O que o senhor me perguntou mesmo? Ele gosta tanto de falar que ele se perde as palavras Você já foi nos Estados Unidos? Não Americano não gosta de índio Não gosta de preto Ele não gosta nem dos pretos que moram lá, né? Ele não gosta de latino Essa que é a verdade Muito obrigado Não, o WhatsApp tem coisa Tem coisa que você tem que filtrar Só pra ter uma ideia Vocês não tão me perguntando Mas quase, quase Aconteceu o divórcio entre nós, né? O WhatsApp mandou uma perereca desse tamanho no meu WhatsApp A mulher me mordeu, quase arrancou meu braço Então quer dizer Mal negócio, né não? Verdade Foi sim E isso aqui O WhatsApp Chegou aí Chegou aí Lá na Fiocruz foram várias pessoas que perderam O pai e a mãe Vários funcionários Do telefone tocou Eu vi um número que eu não conhecia E meu pai internado Eu falei Vem alguma coisa ruim, né? Aí eu atendi Era o plantonista Falando que ia ter que entubar Tem que seguir, né? Sério Mesmo assim Aí dois dias depois Ele não aguentou Perda Aí, o cara Isso não era Foi no nel番jo O cara Isso não era Só que a gente E como eu pratico exercício, né, três vezes por semana, eu faço caminhada de cinco quilômetros, caminhada e um bichozinho de corrida para um velho de 66 anos, então, não tenho medo, não. Jó de Pereira Arevalo. Pereira. verdade irmão? Boa tarde. Independente a placa realizada de manhã em algum caso positivo? Então, acabou de sair aqui e tem mais uma marcha positiva. Eu fiquei mais de 40 dias sem visitar meus pais, justamente porque eu estava todo dia no laboratório manipulando a amostra. E por mais que você tenha todas as condições de segurança, existe um risco porque você está manipulando aquele material. E eu estava na rua todos os dias, então por conta disso eu evitava, falava por telefone, orientava quanto a evitar sair. Mas numa dessas saídas, meu pai provavelmente se infectou, porque todos meus pais e minha avó se infectaram, ainda na primeira onda. E eu fiz o exame deles, eu pessoalmente, e quando eu vi que estava positivo, os três estavam positivos, eu liguei para o meu irmão na hora e falei Olha, não sei se a minha avó vai escapar, 94 anos, infectada agora. Uma doença que foi em abril de 2020. Uma doença que, se hoje a gente ainda tem dificuldade para tratar, imagina no início. E a gente achava que ela não ia escapar, só que quem piorou muito foi o meu pai. Ela melhorou, minha mãe melhorou. Ele foi internado, e aí ficou algum tempo internado, depois passou para a UTI. Foi entubado, foi estubado. Quando ele estava para ter alta, no dia que ele estava, ele tinha previsão de alta no sábado. E na sexta-feira à noite eu estava no laboratório. A gente estava trabalhando 14, às vezes mais horas do que isso por dia. Naquele dia era mais de 10 horas da noite, me lembro bem. E aí meu telefone toca, eu fui olhar, vi que não era um número conhecido, já imaginei que não era boa notícia. Uma ligação àquele horário. E aí quando eu atendi, era um médico plantonista, perguntando se podia reentubar. Eu falei, claro, tem que tentar o que for possível. E aí no sábado, o que era o dia previsto para ele ter alta, o médico que estava acompanhando me chamou lá para ver, para ir até o hospital. E ele falou, a situação piorou muito. Meu pai sofreu uma embolia pulmonar, que é um quadro que depois, naquele momento, já estava se vendo que muitas pessoas estavam morrendo de Covid. Não era nem pela lesão direta do vírus, mas por eventos de embolia. A reação inflamatória é tão intensa que a pessoa começa a acumular uns trombos, que acaba servindo como uma rolha em alguns vasos. E meu pai sofreu essa embolia, já um pulmão que já estava muito castigado, e aí no domingo de manhã ele faleceu. Então foi muito rápido. E a gente não tem tempo para isso, porque ele faleceu num domingo, você não tem velório, porque não pode fazer velório naquele momento. Foi enterrado às pressas e terça-feira eu estava no laboratório de novo. Eu acho que eu só vou viver isso, esse luto mesmo, quando acabar. O meu pai sempre dizia que ele era um grande fã do meu trabalho. Então é muito difícil lembrar disso. A gente se sente um pouco impotente. Por mais que você está trabalhando com aquilo, mas não consegue salvar todos. A gente se sente um pouco impotente. 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 Não sei se vai dar para ouvir Alô Daqui a 10 minutos a gente está encerrando Aí tem que arrumar tudo ainda E ainda temos que ficar de trabalho hoje Ah, vocês ainda estão aí Pois é, esqueci que é 2 horas Pois é Aqui é 10 para 5 Como você já está aqui com você A gente está aqui Exato Porque vocês ainda estão aqui Eu não sei que você está aqui com a comida Tá bom Não é? Tá bom Para mais Muito bom Tchau 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 Amém. Amém. Amém.